Eu queria agradecer a comissária Rosa o privilégio de poder estar nessa mesa e queria pedir a vocês um pouquinho de paciência comigo. É muito difícil falar na frente da bibliografia, mais difícil ainda, quando na bibliografia está o Zé Murilo de Carvalho e o professor Paulo Sérgio Pinheiro. Então, tenha um pouquinho de paciência comigo, porque não é brincadeira. Deve ter algum instinto suicida, alguma coisa assim em mim, de ter aceito estar aqui para fazer isso. Eu vou começar, eu vou tratar especificamente da questão dos empresários na gênese da ditadura brasileira e eu vou começar com uma história que é o seguinte. Em 1981, a editora Vozes publicou um livro que se chamou 1964, A Conquista do Estado. O livro era de autoria de René Dreyfus. O livro tinha quase mil páginas e não é um livro de leitura fácil, sobretudo por conta da sua ambição conceitual, que é integralmente sustentada por um emaranhado de conceitos originários da vertente gramistiniana da tradição marxista e, certamente, a parte do livro que pior sobreviveu ao passar dos anos. O Dreyfus certamente iria ficar furioso com isso que eu estou dizendo, mas o que transformou o seu livro na mais importante referência historiográfica sobre o golpe de 64 foi outra coisa. Sustentado numa pesquisa documental impressionante e, na sua maior parte, inédita, o livro trazia uma descrição detalhada do protagonismo dos empresários brasileiros em três momentos decisivos da história. Em primeiro lugar, na condução da articulação conspiratória desenvolvida no período imediatamente anterior a março de 1964. Na participação durante a execução do gesto de natureza essencialmente militar, que deflagrou o golpe e na elaboração de um projeto de reorganização do Estado fortemente identificado com as necessidades dos grandes empreendimentos industriais e financeiros e dos grupos empresariais associados aos interesses multinacionais. O livro do Dreyfus, ele documenta pela primeira vez a relação entre os empresários e os militares em cenários públicos e privados, as conferências da Escola Superior de Guerra e as reuniões do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPS. E o livro de Dreyfus reconstitui minuciosamente a história dessa relação numa reconstituição que é feita em grande parte pela voz dos seus principais protagonistas. A documentação que sustentou esse livro estava no Arquivo Nacional, onde continua até hoje, e o impacto que o livro provocou incidiu diretamente sobre o conjunto das interpretações até então consolidadas sobre o golpe de 1964. Até o livro, até 1981, as correntes mais expressivas da historiografia brasileira e das ciências sociais, elas enfatizavam o papel determinante e a interferência direta dos militares na condução do golpe de 1964. Os militares como sendo os únicos protagonistas de uma ação política, medida, planejada e calculada que desagou no golpe de 64. O que variava e variava muito eram os motivos pelos quais os militares teriam feito isso. Se vocês pegarem, por exemplo, a lei, dois livros, dois autores importantes do período, Thomas Skidmore e o Alfredo Stepa, por exemplo, o que esses autores percebem é que os militares estariam entendendo que as instituições, a razão pela qual os militares deflagraram o golpe é porque eles estariam entendendo que as instituições civis estavam falhando, que Goulart poderia dar o golpe com o apoio dos comunistas, constituindo uma força militar alternativa que lhe fosse leal, a ele, Goulart, comandada pelo que, então, à época se chamavam generais do povo. Um aspecto que esses dois autores enfatizam, ou que a corrente desses dois autores enfatizam, é essa que Zé Murilo acabou de citar. Quer dizer, argumentavam, esses autores argumentavam que, pela primeira vez na nossa história republicana, os militares se sentiram capacitados para assumir diretamente o governo, na opinião dos autores, do Stepa e do Skidmore, graças ao treinamento técnico e ideológico fornecido pela Escola Superior de Guerra e pela doutrina de segurança nacional. Já numa outra vertente de leitura do golpe, com um autor importante dessa vertente, que é o Gorender, Jacob Gorender, a atuação das esquerdas é quem entra com força no entendimento do jogo político do pré-64. E aí os militares teriam agido antes que o caldo entornasse. O golpe de 64, argumenta o Gorender, ele era militar, ele tinha caráter contra-revolucionário preventivo e ele pretendia debelar a ameaça revolucionária que vinha das esquerdas. E mesmo para autores interessados apenas em construir modelos teóricos, modelos teóricos de competição política, modelos teóricos de cálculo de conflito, como se usava, o caso mais expressivo de Wanderley e Guilherme dos Santos, a motivação do golpe vinha do fato de que o sistema político estava emperrado, mas a natureza do golpe era essencialmente, exclusivamente militar. É bem verdade que a gente pode dizer que o Wanderley propôs um modelo tão genérico que era capaz de explicar ao mesmo tempo a queda da Quarta República Francesa em 1958, o golpe militar na Turquia em 1960, o golpe chileno de 1973, a crise na Venezuela em 1980 e o fim da República de Weimar, mas no mesmo modelo. Mas tem uma dimensão empírica importante no trabalho de Wanderley nesse momento, que é a informação de que, de fato, havia paralisia decisória no governo Goulart, de que havia altíssima rotatividade ministerial, de que havia ausência de uma base parlamentar para a realização das reformas de base e que empresas e bancos estatais estavam sendo utilizados como moeda política, especialmente Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Vale do Rio Doce e Siderústica Nacional. A ideia, portanto, de que os agentes do golpe de 1964 não foram isoladamente nem as forças armadas, nem a doutrina de segurança nacional, mas o resultado de uma articulação entre empresários e militares com o objetivo de reorganizar o Estado, o argumento central defendido em 1981 pelo livro do Dreyfus foi, cabe o clichê, professor, um raio que desceu num céu azul. O livro repercutiu fortemente na imprensa, ele se transformou num impressionante sucesso de público, ele virou um best-seller e, principalmente, ele provocou um enorme desconforto nas esquerdas, nas universidades e no meio intelectual brasileiro. O contexto da época nos ajuda a entender por que ficou tão desconfortável ouvir falar que o golpe era civil, militar e não apenas militar. A partir da segunda metade da década de 1970, especialmente a partir do início de 1979, o ano de revogação do AI-5 e de aprovação da anistia, a sociedade brasileira estava disposta a fazer uma série de acrobacias políticas para repudiar a ditadura, ela pretendia reincorporar a sua margem esquerda e queria se reconfortar na ideia de que as suas opções pela democracia tinham fundas e autênticas raízes históricas. Mas, em 1981, a sociedade brasileira não queria exercitar sua memória sobre a ditadura. O argumento de que o golpe de 64 tinha natureza política, civil e militar, ele parecia ser, no mínimo, um convite à autoflagelação pela via da memória. E, para muita gente, ele parecia ser também uma tentativa estimulada pelos próprios militares para evitar serem considerados os únicos culpados pela ignomínia do arbítrio. A ditadura foi um pesadelo, era assim que ela era vista. Os anos de chumbo, a ditadura foi a noite trevosa, de suspeita, de receio e de medo, como a que se desenha nos versos da canção Cálice, de Chico Buarque e do Gilberto Gil. E, no interior dela, a leitura que se queria fazer prevalecer é que a sociedade se movimentou no escuro, na condição de vítima, acuada, vigiada, reprimida, mas sempre resistindo. As operações de memória produzidas pela década de 1980, elas tenderam para a construção de uma simplificação narrativa, mas de impacto muito eficaz. Elas garantiram uma ruptura entre o passado recente e o presente, e elas tentaram produzir esquecimento sobre determinados fatos. Eu diria que, em 1981, a sociedade brasileira não queria ser atormentada, no momento em que ela está construindo, a duras penas, sua opção democrática, por uma pergunta que até hoje é muito desconcertante. A gênese da ditadura militar, quem foi que promoveu e quem foi que apoiou? Trinta anos depois do livro do Dreyfus, eu entendo que a nossa historiografia, com o suporte das ciências sociais e com o apoio luxuoso do jornalismo, avançou muito, avançaram muito no sentido de tentar responder essas duas questões. Nos últimos 30 anos, a feição civil e militar do golpe, ela foi intensamente sublinhada e pelo menos dois aspectos decisivos. O primeiro, na compreensão do caráter amplo e heterogêneo da frente social e política que depois João Goulart e que reuniu banqueiros, empresários, industriais, proprietários de terra, políticos, comerciantes, profissionais liberais, setores da imprensa, clero, além de vários grupos sociais provenientes especialmente dos setores médios da sociedade. A face mais espetaculosa dessa frente, civil e militar, ela correu solta, como lembrou José Murilo, a partir de 19 de março de 1964, através das Marchas da Família com Deus pela Liberdade. A primeira marcha ocorreu em São Paulo, reuniu, temos aqui uma divergência de historiadores, 500, 800, cerca de 500 a 800 mil pessoas. Vou dizer 700. 700, 700, 720, numa espécie de resposta ao Comício da Central do Brasil, que ocorreu aqui no Rio de Janeiro e foi comandada por grupos de mulheres politicamente organizadas e vinculadas aos empresários. O que continua pouco conhecido até hoje é o tamanho e a intensidade desse movimento. Entre 19 de março e 8 de junho, então, em três meses, ocorreram, possíveis de terem sido localizadas, 50 outras marchas em cidades tão diferentes do país, como, por exemplo, Londrina, Niterói, Campos, Barbacena e São Carlos. Ou em cidades como Dois Córregos, País e Periqui. Ou em capitais, Goiânia, Belo Horizonte, Maceió, Rio de Janeiro, Recife, Brasília e Teresina. O segundo aspecto, que se sublinha para evidenciar a face civil do golpe de 1964, foi o grande embate social e político que foi promovido, que ocorreu na gênese da ditadura. E um embate que deixou evidente aquilo que o Zé Murilo de Carvalho identificou em um de seus artigos, que está aqui, como sendo a tensão irresolvida entre a virtude e a fortuna. Uma vez envolvida, então, o que o Zé Murilo queria dizer com isso? Uma vez envolvida, vê se eu li direito, uma vez envolvida numa corrida para radicalização devido à equivocada avaliação das forças em jogo, os diferentes agentes políticos, aí incluindo o presidente João Goulart, eles perderam a capacidade de controlar o carro ou o caminhão em movimento. O problema, diz o Zé Murilo de Carvalho, é que a estrada onde estava correndo o país desgovernado, ela terminava num abismo. Apesar desses avanços, a nossa memória continua seletiva, como se a investigação sobre a gênese da ditadura provocasse em nós certa vergonha e certa melancolia, e não coubesse nessa investigação mais do que o estritamente necessário. O ponto sensível permanece até hoje. O que determinou a natureza civil e militar do golpe de 64 não foi apenas o fato de que, em sua preparação e apoio, sobressaiu uma frente social de natureza muito heterogênea. Mas o que é determinante, para pensarmos na natureza civil do golpe, é que existiu um núcleo civil e militar que desempenhou papel decisivo no golpe de 64 em dois aspectos. Na condução da articulação conspiratória, que se desenvolveu no período imediatamente anterior ao golpe de 64. E na elaboração de um projeto de reorganização do Estado, tão profundo que eu diria que tem razão a comissária Rosa Cardoso, quando observa que nele cabia uma ambição de refundação, não da República, mas do Estado brasileiro. Oficiais militares dos mais influentes na época e homens de negócio, ligados aos empreendimentos industriais e financeiros e aos grupos empresariais associados ao capital internacional, atuaram junto, de maneira muito variada e em diferentes frentes políticas. As atividades dos empresários foram centralizadas no eixo Rio e São Paulo, mas também se espalhou a presença da atuação desses empresários nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná, Pará e Amazonas. E, por meio desses empresários, garantiu-se recursos financeiros abundantes para as atividades. Cerca de 60 identificadas das principais associações de classe empresarial do Brasil estiveram envolvidas com a gênese da ditadura militar através de alguns de seus homens-chave. É o caso, por exemplo, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Associação Comercial do Estado de São Paulo, do Conselho das Classes Produtoras, do Clube de Logistas do Rio de Janeiro, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, do Serviço Social da Indústria. Ao mesmo tempo, a presença de uma poderosa e ampla liderança empresarial participou diretamente das atividades tanto conspiratórias quanto da elaboração de um projeto de reorganização do Estado. E isso sublinha a face civil do golpe de 64. Entre esses líderes empresariais, essa liderança empresarial inclui nomes como, acho que aí dá para a gente ter uma ideia do espectro, alguns nomes. Augusto Trajano de Azevedo Antunes, do Grupo KM, Companhia Auxiliar de Empresas de Mineração. Celso Mela Azevedo, das Centrais Elétricas de Minas Gerais. Álvaro Borges, dos Moinhos Rio Grandense. Harry Burgues, do Grupo Gerdau. Felipe Arno, do Arno Indústria e Comércio. Hélio Beltrão e Henrique de Botton, do Grupo Mesbla. Boisley, do Grupo Ultragás. Esse continua, né? Otávio Gouveia de Bulhões, da Hanna Corporation. Salim Chama, do Grupo Chama. Jonas Barcelo Correia, do Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Otávio Marcondes Ferraz, do Ródia, Valizer e Carbono Lorena. Paulo Ferraz, do Estaleiro Mauá. Otávio Frias, da Folha de São Paulo. Antônio Galotti, da Light e da Brascam. Flávio Galvão, do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo. Paulo Galvão, do Banco Mercantil de São Paulo. Antônio Morão Guimarães, Magnesita. Lucas Garcês, da Eternite do Brasil, Amianto Cimento. Gilberto Huber, das listas telefônicas brasileiras. Haroldo Junqueira, do Açúcar União. Israel Klabin, das indústrias Klabin de celulose. José Luiz de Magalhães Lins, do Banco Nacional de Minas Gerais. Mário Ludolf, da Cerâmica Brasileira. Cândido Guimli, de Paula Machado, das docas de Santos e do Banco Boa Vista. José Hermídio de Moraes, do Grupo Votarantim. Mário Henrique Simonsen, do Banco Bozano Simonsen. Luiz Vilares, Aço Vilares. É uma amostragem pequenininha do grupo de empresários que participou ativamente da gênese da ditadura militar brasileira. O projeto de reorganização do Estado, que foi imposto pelo golpe civil militar de 64, ele construiu a estrutura de sustentação desse regime a partir de cinco grandes blocos. O arcabouço jurídico, o modelo econômico, as campanhas de propaganda política e de legitimação, o aparato de repressão policial e militar e a censura. Existe acordo entre os historiadores em pelo menos um ponto importante. A política econômica do governo do general Castelo Branco pautou-se por um programa favorável aos interesses empresariais, desde que associados aos investidores internacionais. E esse foi um projeto amargo para os brasileiros. Arrocho econômico para conter a procura, lei de greve para sinalizar um panorama favorável aos empresários. Incentiva as exportações por meio da desvalorização do cruzeiro em relação ao dólar, estimula o capital de risco para atrair investidores internacionais. Na opinião do então todo poderoso ministro do Planejamento e Coordenação Econômica, Roberto Campos, egresso desse núcleo civil militar golpista, eu cito Roberto Campos, apenas um presidente eleito por vias indiretas teria condição de levar a cabo o programa econômico e financeiro, fecha aspas, que ele pretendia conduzir para o país. Com tudo isso, ainda permanece uma desconcertante ausência de pesquisa e um incômodo silêncio com relação a três pontos que eu queria citar para encerrar. O primeiro ponto, com relação ao papel dos empresários na gênesis da ditadura, em três desses aspectos que eu quero citar. O primeiro aspecto, no apoio, na participação e no financiamento de uma estrutura repressiva muito ampla, destinada a materializar o poder de Estado e a funcionar como ferramenta de salvaguarda do poder. Desses empresários que estavam na gênesis do golpe, quais continuaram a sustentar a estrutura de repressão do Estado? Dito de outra maneira, falta revelar ainda ao Brasil, na luz do dia, o nome das lideranças e dos grupos empresariais que participaram da construção de uma ditadura que definiu a tortura como política de Estado. Um segundo aspecto que falta a sociedade brasileira compreender, foram as complexas relações que estabeleceram o regime de conivência entre militares e empresários e que compôs a lista dos grandes escândalos de ladroagem da ditadura. Falta explicar o que ocorreu, por exemplo, entre vários outros episódios que ficaram célebres, com o escândalo do Instituto Brasileiro do Café. Falta a sociedade brasileira entender o que aconteceu no caso Rana, o caso Delfim, o projeto Jari, a construção da ponte Rio-Niterói, a construção da Transamazônica, a Operação Capeme. E, por último, é necessário refletir um pouco mais sobre o que aconteceu com os empresários que, sob diferentes aspectos, ficaram de fora do projeto de reorganização do novo Estado. As razões deles ficarem de fora foram muitas. Alguns empresários ficaram de fora porque não conseguiram se adequar aos parâmetros definidos para as reformas econômicas que foram implantadas nesse país, entre 1964 e 1967, pelo Plano de Ação Econômica do governo. Plano esse que teve um efeito particularmente perverso para o empresariado brasileiro, porque permitiu que companhias multinacionais, utilizando as suas subsidiárias no Brasil, comprassem a preço baixíssimo, a preço de banana, às empresas brasileiras, estranguladas pelas restrições de crédito que foram impostas pelo governo. Outros empresários permaneceram de fora por consequência da clara assimetria de poder entre empresas brasileiras e estímulo do capital externo. Mas nós vamos contar nos dedos, porém, os empresários que foram escorraçados porque não se reconheceram na gênese da ditadura militar ou com ela não desejaram se identificar. Para compreender a história desses poucos, pouquíssimos empresários, eu diria que é preciso começar pelo início. E diria também que eu vou ter que retornar aos versos que o professor Paulo Sérgio, para começar pelo início, nós temos que retornar aos versos que o professor Paulo Sérgio citou na sua fala. Uma boa forma de começar a história desses pouquíssimos empresários talvez seja por esses versos do Fernando Brant e do Milton Nascimento que dizem que, o seguinte, descobri que a minha arma é o que a memória aguarda dos tempos da Panera. Muito obrigada. Obrigada.